Tô trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série, né, do Minecraft, do Minecraft, né, então, é isso, fiquem aí com o vídeo. Gente, eu acho que a gente tem que ir pra outra, eu acho que eu tenho que ir pra outra, tenho que ir pra outro lugar, vamos ver. Não, acho que eu preciso de outro lugar, eu tenho, aqui, eu tenho uma, vamos lá, vamos seguir um caminho, ó, eu já tô vendo uma vila, tem bastante coisa, segui o caminho pela floresta, peguei um atalho, não, Pelo que eu tô vendo, é lotado de walker, pode zoom, vamos lá, meu Jesus, tá, não faz mal, vamos usar nossa pistola, nossa magna, peraí gente, o que deu errado, boa, vamos lá, meu Deus, vai ficar na noite, Jesus, Sai, sai daqui, boa, toma, ai, ai, toma, boa, morreu, morreu, tá morto, tem mais? Um, dois, três, e aqui, mentira, um, dois, três, e aqui. Não, cara, depois, peraí, depois, eu quero fazer outro, gente, hoje vai ter mais um vídeo, é, do agarro, meu amigo que vai tá jogando, vai, vai, boa, agora, o próximo walker. A noite, gente, geralmente tem muito, mas, muito zumbi, sai daqui, não, rápido, vai, rápido, carrega, carrega, ai, meu Deus, ai, meu Deus, sai, peraí aqui. Não, toma, 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 boa, gente, que susto que eu levei, caramba, meu Deus, vamos ver o que tem aqui. Caramba, gente, ó, tem uma casa aqui, que tem uma firex, eu acho que a noite, acho que a noite toda, dá pra gente pegar. Vou pegar, pegar o energético drink, conforme a gente fica com sede, vou pegar o milk, vou fazer outra, vou pegar o kit bar. Pronto, essa casa aqui já tá feita, agora vamos ir pra outra. Noite, gente, muito ruim, muito ruim mesmo, não dá pra se enxergar nada. Tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui, peraí, deixa eu ver o que que é. Não, ó, do que eu tô vendo, arma, vamos lá, vamos ver, tem que ter uma arma aqui, cara, tem que ter uma coisa. Não, mano, não é possível, nenhuma, ai, meu Deus, ah, então galera, não deu, eu morri. Desculpe, gente.